Bom, vamos agora ao nosso giro internacional. A ONU declarou que apoia uma visita de inspeção da Agência Internacional de Energia Atômica, a usina de Zaporizhia, tomada pelos russos em março. Mas Moscou impôs condições para que isso ocorra, citando que a missão não deveria chegar por Kiev devido a uma série de riscos. O porta-voz das Nações Unidas rebateu a declaração russa, dizendo que a entidade tem condições logísticas e de segurança de garantir uma inspeção chegando por Kiev. Segundo a agência TASS, a Rússia afirmou ainda que qualquer missão do tipo não teria poder para exigir uma desmilitarização do local, como pedem os ucranianos e aliados ocidentais, e que os russos apenas atenderiam as garantias da agência da ONU. E um depósito de município...